E aí galera, galerinha gente fina, galerinha gente boa do YouTube, tudo beleza galera? Pessoal, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra responder, tá? Uma galera aí que tem logo, spoiler e tal, né? Que eu fiz um vídeo aí há mais ou menos uns 3 meses atrás e postei no meu canal Que eu mostrei o interior do meu carro, né pessoal? Como vocês podem ver aqui e tal, né? Tô no interior do meu carro aqui E eu mostrei galera, nesse vídeo, essa luz de cortesia aqui de 3 dimensões, tal Que é, acende no meio, né? Acende no meio, né? Ela acende do lado aqui, né? Tem até direcionamento aqui do foco da luz, né? E também acende desse lado, né pessoal? É o seguinte galera, no vídeo eu falo que essa luz aqui é exclusiva do Pointer GTI, galera Do Logos GLS, do Logos Wolfsburg Edition, tá? Do Skort ZTEC, galera E do Skort XR3, tá? Então, se você quiser comprar aí, você vai encontrar, ó No Mercado Livre tem, tá? E se você for em desmanche, né? Se a pessoa for em desmanche, procurar Então, procure no Pointer GTI No Logos Wolfsburg Edition, né? No Skort ZTEC E no Skort XR3, tá pessoal? Que aí possui essa belíssima luz de cortesia aqui De 3 dimensões, né galera? Que acende aqui Acende aqui, né? E acende no meio também, né pessoal? São 3 dimensões Por isso que fala que é 3 dimensões, tá? Então, vai encontrar aí no desmanche ou no Mercado Livre Beleza? Esse videozinho aqui foi só pra responder Aí, o pessoal Que tá Em dúvida aí Onde encontrar Essa belíssima luz de cortesia Do Logos Pointer Skort ZTEC E Skort XR3 Valeu galera Forte abraço